Item 7, Processos 48.500.4640.2012.26 Pedido de reconsideração interposto pela Eletrobras Termonuclear SA em face da Resolução Normativa 530 de 2012 que estabeleceu a metodologia para o cálculo das rotas parte das centrais de geração ANGRA 1 e 2 pertencentes à recorrente e as condições para comercialização de energia proveniente dessas usinas. Diretor relator, doutor Antra Vitone. Em 21 de dezembro de 2012, na décima reunião pública extraordinária desse colegiado, deliberou-se pela emissão da Resolução 530 que estabelece a metodologia para o cálculo das cotas partes anuais referentes às centrais de geração de ANGRA 1 e 2 pertencentes à Eletrobras Termonuclear e as condições para comercializar essa energia com todas as concessionárias, permissionárias ou autorizadas do serviço público de distribuição no Sistema Interligado Nacional. E por meio da carta protocolada nessa agência em 10 de janeiro de 2013, a eletronuclear apresentou o pedido de reconsideração contra a Resolução 530 no que sustentou que a ausência de definição de como tratar a questão do ressacimento a eletronuclear poderá ser penalizada por motivos alívio a sua responsabilidade. E, diante disso, propôs-se que, no caso de ONS, por necessidade sistêmica ou por ordem de mérito inviabilizar a geração dos montantes de garantia física, não haja ressarcimento. Em estado a se manifestar, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado, pelo memorando de 14 de maio de 2015, informou que as regras de comercialização de que tratam do regime de cotas de garantia física e energia nuclear, já prevê a situação em que os despachos programados pelo ONS para usinas de ANGRA 1 e 2 não são atendidos por necessidade sistêmica, por meio de um acrônomo, que é o acrônomo de energia não fornecida isentada de ressarcimento. E esse acrônomo, operando, ele reduz o montante de ressarcimento total devido pelo agente a cada ano na eventual ocorrência dessas situações. E, segundo a SRM, à época do pleito, as regras de comercialização que tratavam dessas usinas ainda não haviam sido aprovadas, o que ocorreu apenas com a publicação da Resolução 601 de 2014, de fevereiro de 2014. Então, a Superintendência destacou que o primeiro cálculo do ressarcimento anual fora realizado apenas na contabilização de janeiro de 2014, e já contemplava o acrônomo, energia não fornecida isentada pelo ressarcimento. E o pleito da empresa foi feito, então, em 2013, e já foi contemplado pela norma em 2014. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso em face da Resolução Normativa 530. A Procuradoria entende que o recurso não deve ser conhecido, pois se trata de recurso contra norma de caráter abstrato, como existe a vedação do artigo 43, 6, 4 da Resolução dos anos 73. Então, verifica, senhores diretores, que o objeto pedido de reconsideração se encontra prejudicado diante da aprovação da Resolução Normativa 601 de 2014 e do fato de que o primeiro cálculo do ressarcimento anual fora realizado apenas na contabilização de janeiro de 2014 e que já considerou o pleito da empresa. Então, a empresa não foi prejudicada. E, dessa maneira, então, não merece conhecimento o pedido de reconsideração, haja vista que, nos termos do artigo 43, 6, 1 da Resolução 273, 2007, norma que disciplina o processo administrativo na ANEL, diz que o recurso não será conhecido quando interposto no caso de perda do objeto do pedido ao que se identifica. Assim, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.4640.2012, dígito 26, voto por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Eletrobras Termonuclear em face da Resolução Normativa 530, de 12, que estabelece a metodologia para calcular as cotas partes de ANGRA 1 e 2 pertencentes à recorrente e as condições para comercializar energia provenientes das usinas de ANGRA por perda de objeto do pedido. Eu voto. Em discussão, nem votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que o diretor decidiu por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Eletro-Nuclear por perda de objeto do pedido. Próximo item. Próximo item.